o mochi mochi no mi charlotte Katakure Katakure One Piece o homem que quase quase finaliza One Piece antes dos mil EP hein o da gênio Katakure One Piece doce visão do futuro e sim Katakure também tentou ensinar o que é aqui da observação para Shanks é o homem o barulho instrumental o cara o Marquinhos gritando de fundo pelo que fizeram com a mama todos irão mamar um picão ruta da massa pedrir e a família no de mar em toda a vida nunca vai chegar na frente com o dedo e bate-corre Cara, esse edit, piscó dela é gay, hein, maneiro, hein, maneiro, hein, curti, curti Caralho, troca, olha o tamanho desse filho da mãe, velho, caralho, só canela Caralho, troca, olha o tamanho desse filho da mãe, velho, caralho, só canela A imagem aí, mano, se o Katakuri fosse um filho da puta, cara, já era pro Luffy, mano Foda, mano Essa edit ficou muito linda, velho Olha a rosca do editor aí O nugget do editor Pô, rapaziada, vocês veem esse socão aqui, ó Melhor que a animação de Jujutsu, gente Esse socão aqui, ó, lembra lá contra o Kaido, né, que o Luffy usou o soco lá, brabo Aí, ó, pegou aí, ó, copiando o Katakuri, pô Olha o tamanho desse cabra, mano É, Katakuri, hein, é difícil enxergar o roteiro, irmão Difícil, difícil Katakuri, One Piece, Doce Visão no Futuro Marquinha, mano, que edit foda, cara Sensacional Muito brabo Lembrou Aquele boss do Cuphead, mano Da hora, esse edit aí Sensacional Marquinha, mano, o cara promete nada Entrega tudo Sensacional Katakuri, o homem que quase Quase Acaba com One Piece antes do Dos mil episódios, hein Céu do Luffy Pô, imagina ali, mano Luffy Estivesse lutando contra um, sei lá, mano Um Um Fox Enfim, se um cara, filha da puta Que tivesse honra Katakuri tem honra, né Ele ia acabar ali, pô Katakuri, One Piece, Doce Visão no Futuro Do Marquinha Sensacional Bravo Bravo